Amém, irmãos? Boa noite! Tudo bem? Amém! É muito bom estar com vocês mais uma vez, com todos os seapistas de colina. Também tem muitos irmãos que acompanham nossos vídeos, essas lições pelo YouTube. É bom estar com vocês também. E, graças ao Senhor, hoje nós vamos ter mais uma lição dessa nova série que estamos tendo sobre a consagração. Então, semana passada começamos esse novo assunto e estamos usando como base esse livro Consagração do Irmão Dog, um livro excelente. Então, recomendo a todos, todos os seapistas a lerem esse livro. Ele é um livro fininho, mas é um livro excelente, conteúdo muito rico, muito profundo e muito prático na nossa vida. Amém? Então, começamos semana passada, hoje nós vamos continuar e vamos ter essa oportunidade, esse privilégio de estudarmos mais sobre a consagração e aplicarmos isso na nossa vida. Amém? Eu não sei quantas semanas nós vamos ter, mas toda semana nós vamos ver um ou dois capítulos desse livro e, claro, outros livros também, usar vários versículos como base também. Mas, enfim, nós temos essa oportunidade de estudarmos juntos sobre a consagração. Amém? Semana passada, nós começamos e nós lemos Romanos 12, versículo 1. Então, só para revisar um pouco, ali fala que nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, nós vemos que isso é a consagração. É nós nos apresentarmos como esse sacrifício vivo. E vimos que esse sacrifício não é só uma vez na vida, não é só uma vez ao ano, mas deve ser uma consagração contínua, constante na nossa vida. Então, irmãos, todo dia nós devemos nos apresentar ao Senhor, todo dia devemos entregar a nossa vida nas mãos do Senhor, viver para o Senhor. Amém? Nossa consagração não é só nesse período aí do CEAP, certo? Vocês, claro, consagraram seis meses, um ano, enfim, um período de tempo para o Senhor, mas a consagração não é só no CEAP, a consagração não é só numa conferência, numa reunião especial, mas a consagração é durante toda a nossa vida. E assim como as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, nós também devemos renovar a nossa consagração dia em dia. Na verdade, até no mesmo dia, sempre devemos nos voltar ao Senhor e nos entregar ao Senhor novamente. Amém? Também vimos semana passada que, assim como o holocausto no Antigo Testamento era colocado no altar, nós também devemos ser colocados no altar. Amém? Então, é isso que nós vimos, isso foi baseado no capítulo 1 e 4 desse livro, e hoje nós vamos estudar um pouco mais o capítulo 2 desse livro. Amém? O capítulo 2, que fala sobre a base e a motivação da consagração. Então, nós vamos ver um pouco sobre isso, vamos ver uma ilustração prática também, e, bom, irmãos, que o Senhor abençoe, que o Senhor possa falar conosco nessa lição. Amém? Mas, antes de avançar para falar sobre o que é a consagração, qual que é a base, qual que é a motivação da nossa consagração, queria só falar primeiro o que ela não é, certo? Porque nós temos, irmãos, muitos conceitos sobre consagração, mas são conceitos naturais, são conceitos humanos. E, antes da gente avançar, nós temos que tirar esses conceitos. Amém? Então, primeiro, consagração não é um favor que nós estamos fazendo para o Senhor. Não é um favor, uma cortesia que nós fazemos. E o problema é que, muitas vezes, nós tratamos a consagração dessa forma, como se fosse algo, um favor, ó Senhor, ainda bem que você está contando comigo, olha Senhor, né? Especialmente na igreja, ou num serviço, a gente olha a situação e a gente fala, ó Senhor, sem mim o Senhor estaria perdido. Sem mim a igreja estaria perdida, esse serviço, onde é que estaria esse serviço? Então, eu vou fazer um favor, eu vou ser o herói, eu vou me dedicar, vou me consagrar a esse serviço, vou me consagrar ao Senhor. E, puxa, ainda bem que o Senhor conta comigo, ainda bem que a igreja conta comigo, ainda bem que eu sirvo aqui nesse serviço. Irmãos, não é nada disso. Consagração não é uma benfeitoria, uma cortesia que a gente está fazendo, tá? Não é uma caridade que a gente está fazendo para a igreja, para o Senhor, ou para algum serviço. Pelo contrário, irmãos, a gente não deve se achar, falando, puxa, o Senhor tem que pedir, né? É como se o Senhor tivesse que pedir para eu servir. Pelo contrário, nós é que temos que pedir ao Senhor a graça de servir, nós temos que pedir ao Senhor, aceita o meu serviço, aceita a minha consagração, aceita a minha oferta. Não é o Senhor, puxa, ainda bem que o Senhor conta comigo, ainda bem, nós é que temos que pensar, puxa, ainda bem que eu tenho o Senhor, ainda bem que eu posso me consagrar ao Senhor. Amém, irmãos? Então, a consagração não é uma honra para o Senhor, é uma honra para nós, é um privilégio para nós. Por isso que Romanos 12, 1 fala, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus que apresentei o nosso corpo. Ou seja, nós nos consagramos por causa da misericórdia de Deus. É só por causa da graça e misericórdia de Deus que nós temos essa honra, esse privilégio de nos consagrarmos. Amém, irmãos? Então, nós temos que tirar esse conceito. E aí eu vou me consagrar de nada, viu, Senhor? De nada, nada disso. Bom, hoje nós vamos ver, então, sobre a base da consagração. O que é essa base? Vou só dar um exemplo antes, tá? Para nós morarmos em uma casa, nós precisamos ou alugar uma casa ou comprar aquela casa, né? Ou comprar um terreno e construir uma casa naquele terreno que nós compramos. Certo? Então, a nossa base para morar numa casa é que nós temos um direito sobre aquela casa, seja pelo aluguel ou seja pela compra. Certo? Se eu for visitar algum de vocês na sua casa, eu tenho o direito de ficar ali na sua casa enquanto você deixar, né? Eu vou, visito, eu posso jantar com vocês, tudo, mas eu não posso pegar todas as minhas coisas, meus móveis, todos os meus bens, levar para a sua casa e morar na sua casa sem a sua permissão. Então, todos nós moramos numa casa porque temos alguma autorização. Então, seja um contrato de aluguel, nós temos um documento, né? Ó, eu aluguei essa casa, estou pagando, então eu tenho o direito de morar aqui. E claro, se eu estou alugando uma casa e eu não pago o aluguel, chega um momento em que o dono da casa pode me despejar, né? Aí, como eu estou em dívida, a casa não é minha, aí o dono tem um documento que mostra também, ó, você não está pagando aluguel, por favor, saia de casa. Certo? Agora, se eu compro uma casa, aí eu tenho a escritura, um documento que comprova que essa propriedade, essa casa é minha, aí eu posso morar nessa casa também. Então, irmãos, essa é a base para eu morar em algum lugar. Eu tenho um documento, essa é a base legal. e assim como tudo que é meu, por exemplo, essa Bíblia, essa Bíblia é minha, porque eu comprei a Bíblia, eu paguei por ela, então tem meu nome aqui, até fala, essa Bíblia pertence a Daniel Mar. Essa Bíblia é minha porque eu paguei por ela. Então, sempre que a gente paga por algo, nós temos direito sobre esse objeto, sobre esse item. Agora, qual que é a base da nossa consagração? A base da consagração, irmãos, é a compra que Deus fez. Sabe? Nós, às vezes, temos um conceito de que eu me consagro quando eu quiser, eu me consagro porque eu quis. Claro, tem esse lado nosso também. Eu realmente tomo essa decisão de me consagrar. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Mas, a base da consagração é que Deus nos comprou. nós somos comprados, irmãos, por Deus. Então, hoje, nós somos propriedade de Deus. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 6. Vamos abrir? 1 Coríntios 6, 19. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. Aqui diz, Acaso, não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, aqui, irmãos, olha, o fim do 19 fala, não sois de vós mesmos. Nós não pertencemos mais a nós. Por quê? Porque nós fomos comprados por preço. Então, essa é a base da consagração. A consagração é o quê? Eu pertencer a Deus, né? Mas eu pertenço a Deus porque Ele me comprou. Eu não pertenço mais a mim mesmo. O Senhor já me comprou. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19, nós vemos isso mais uma vez. 1 Pedro 1, 18 e 19. Como que o Senhor nos comprou? Aqui fala, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Ou seja, nós fomos resgatados, fomos comprados. mas pelo precioso sangue, como o de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Irmãos, nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. Então, quando o Senhor derrubou o Seu sangue na cruz, Ele nos comprou de volta para Deus. Então, hoje, não somos mais propriedade nossa, não pertencemos mais a nós mesmos. Nós pertencemos a Deus, fomos comprados por preço. Então, essa é a base da consagração. Por que eu devo me entregar a Deus? Porque eu já sou propriedade de Deus. Isso aí, quando aqui falam que nós fomos resgatados pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula o sangue de Cristo, isso faz alusão, referência ao Antigo Testamento, quando o cordeiro da Páscoa foi imolado ali no Egito e até a décima praga o Senhor anunciou, falou para Moisés, falou para os israelitas que teria uma noite em que o anjo passaria por todo o Egito e mataria todos os primogênitos do Egito. Mas aí, como é que eles deveriam se proteger? Eles deveriam matar um cordeiro, o cordeiro da Páscoa, pegar o sangue e passar no umbral da porta. Então, aquele sangue é o que salvou os primogênitos ali da décima praga no Egito. Então, os primogênitos dos filhos de Israel foram resgatados, eles foram poupados. Agora, vamos ver em Êxodo, capítulo 13, versículo 2. Êxodo 13, 2. Olha só que interessante, o sangue foi derramado, os primogênitos foram poupados, foram salvos naquela noite por causa desse sangue do cordeiro. E aí, Êxodo 13, 2. fala, consagra-me todo primogênito, todo que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. Então, aqui, em Êxodo 13, está falando da consagração dos primogênitos. Esse é até o título dessa sessão. E aí, fala, consagra-me todo primogênito. Ou seja, Deus está falando, olha, os primogênitos foram salvos por causa do sangue ali do cordeiro, eles foram poupados do exterminador, e aí, por causa disso, todo primogênito é meu, é para me consagrar todo primogênito. Então, irmãos, aqui, assim como no Antigo Testamento, a base da consagração era o sangue ali do cordeiro, hoje, nós somos comprados pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo nos resgatou, nos salvou da morte, da morte eterna, da perdição eterna. O Senhor nos resgatou, o Senhor nos comprou com o Seu sangue. E por causa disso, hoje, nós devemos nos consagrar ao Senhor. Então, irmãos, nossa consagração é baseada nesse direito de propriedade de Deus. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. E é por isso que nós nos consagramos. Então, consagração não é baseado no nosso sentimento. Esse é outro conceito natural, outro conceito humano que nós temos. Ah, eu me consagro quando eu quiser. Quando eu sentir no coração, aí eu vou me entregar ao Senhor. Mas não é assim. não é baseado em sentimento. A consagração é baseada no direito que Deus tem sobre nós. Nós pertencemos a Deus. Então, nossa consagração é baseada nisso. Isso é estável, isso é seguro, isso é constante, isso é garantido. Porque, se fosse baseado, irmão, só no nosso sentimento, vocês concordam? Nosso sentimento tem muitos altos e baixos, né? Tem um dia nós estamos felizes, aí outro dia estamos tristes. um dia nós estamos empolgados, encorajados, outro dia estamos desanimados. Se nossa consagração dependesse de humor ou nossa disposição, nosso sentimento, um dia quando eu estou feliz eu me consagro, outro dia quando eu estiver triste eu não me consagro. Um dia se está tudo dando certo na minha vida eu me consagro, outro dia se surgir um problema eu deixo de me consagrar. se a base da consagração fosse nosso sentimento, irmãos, puxa, não haveria consagração nenhuma. Seria inconstante, cheio de altos e baixos. Consagra, não consagra, se consagra, não se consagra. Mas, irmãos, nossa consagração é baseada no direito que Deus tem sobre nós. nós somos dele. Então, independentemente do nosso humor, independentemente da nossa disposição, se está tudo bem, se está tudo mal, faça chuva, faça sol, nós devemos nos consagrar ao Senhor. Irmãos, lembrem-se, Jesus já comprou cada um de vocês. nós somos propriedade de Deus. Por isso, nós devemos nos entregar ao Senhor, por isso, nós devemos nos colocar no altar, por isso, nós devemos viver para o Senhor. Amém? Bom, essa é a base da consagração, é uma base constante, uma base firme, estável, segura. Agora, se Deus tivesse simplesmente comprado objetos um objeto sem vida, um objeto inanimado, Deus poderia simplesmente pegar esse objeto e usar como Ele bem quisesse. Então, por exemplo, essa caneta. Essa caneta é minha, eu comprei essa caneta, então, eu faço o que eu quiser com ela. Ela não tem vida, não tem vontade própria, ela não pode... Se eu quiser escrever com ela, eu escrevo. Ela não pode se recusar a escrever. Ou ela não pode escrever o que a caneta quiser. Ela simplesmente obedece os meus comandos. Então, tudo pertence que é nós, nós fazemos isso, não é? Agora, Deus nos comprou, mas nós temos vida, nós temos alma, temos uma mente, vontade e emoção, então, nós não somos meros objetos inanimados, nós temos nossa própria vontade. Então, aí fica um pouco mais complicado, não é? mesmo Deus sendo nosso proprietário, dono nosso, mesmo Deus tendo nos comprado com o seu sangue, às vezes, a gente ainda resiste, a gente foge do Senhor, a gente se rebela contra o Senhor, nós já somos dele, mas às vezes, nós queremos viver nossa própria vida, nós queremos fazer nossas próprias coisas, e aí a gente deixa de ter uma vida consagrada. então, por causa disso, além do Senhor nos comprar com o seu sangue, que é a base, o Senhor tem que nos motivar, tem que nos mover a nos consagrar. Aí que entra o segundo aspecto da consagração, a motivação da consagração. Nós já vimos a base, que é firme, é estável, mas agora nós precisamos ter a motivação da nossa consagração. um exemplo disso é um casamento. O casamento também tem uma base legal, que é o documento, tem a certidão de casamento. Então, quando alguém vai casar, vai ali para o cartório, aí tem as testemunhas, tem que assinar o documento, marido, mulher, as testemunhas, aí o cartório vai lá, carimba, reconhece e tudo, aí sim, tem a certidão de casamento, que é a base legal, que prova que marido e mulher estão casados. E aí, mesmo se um dia marido e mulher brigarem, se desentenderem, um fechar a cara para o outro, eles ainda estão casados. O casamento ali não depende do humor, não depende se um está bem com o outro, se brigou no dia ou não, não depende se está junto na hora ou não, se o marido um dia for viajar, for para outro país, eles ainda estão casados. Por quê? Porque tem um papel, tem um documento que prova isso. Então, da mesma forma, irmãos, nós também temos essa base legal, que é a compra. Agora, um casamento que é meramente baseado num papel, num documento, não está completo. Certo? porque o que realmente alimenta o casamento é o amor. É um bom relacionamento, é a intimidade do casal, é o diálogo, o amor. Então, é isso que realmente mantém a chama acesa, mantém o casamento bem, certo? Então, tem a base legal, mas tem que ter a motivação também, que é o amor. O amor é a motivação de um casamento. da mesma forma, irmãos, nossa consagração tem que ter esses dois aspectos. Tem que ter a base, que nós já vimos, Deus nos comprou, mas tem que ter a motivação, que é o amor. E aí, irmãos, nós vemos em 2 Coríntios, capítulo 5, vamos abrir? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 e 15. 2 Coríntios 5, 14 e 15. Que fala, pois o amor de Cristo nos constrange. De novo, pois o amor de Cristo nos constrange. Julgando-nos isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, aqui está falando da consagração, de nós não vivermos mais para nós mesmos, nós vivemos para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Ou seja, nós não vivemos para nós, vivemos para o Senhor. Isso é a consagração. Mas por quê? Aqui fala, nós nos consagramos porque o amor de Cristo nos constrange. Irmãos, Deus não quer que nossa consagração seja meramente baseada no aspecto legal. Ah, eu te comprei, então você tem que se consagrar para mim. Eu te comprei, você é meu, então vem cá, faz isso, faz aquilo. Uma consagração meramente legal, meramente por obrigação. Ah, eu sou obrigado a me consagrar. Eu sou forçado a fazer isso, então eu vou fazer. Não é isso. Sim, tem esse aspecto legal, mas o Senhor quer que nós nos consagremos voluntariamente, por amor. E é por isso que aqui fala, irmãos, que o amor de Cristo nos constrange. E é por isso que nós nos consagramos, porque a gente viu tudo o que o Senhor fez, o tanto que o Senhor nos amou, tudo o plano de Deus, tudo o que Deus preparou para nós, tudo o que Ele fez aqui na Terra, tudo o que Ele faz hoje. quando a gente vê tamanho amor de Deus, a gente olha e fala, rapaz, eu preciso me consagrar, eu quero me consagrar, eu quero viver para aquele que por mim morreu e ressuscitou. é o amor que nos motiva. Então, assim como no casamento, o papel é simplesmente um documento, a certidão é simplesmente um documento que garante o casamento. Mas, marido e mulher não vai se casar por causa de um papel, eles se casam por causa de amor. Nós também, irmãos, nos consagramos por causa do amor. E esse versículo fala que o amor de Cristo nos constrange. constranger aqui significa, no grego ele é, não sei se estou falando certo, mas é suneco, é alguma coisa assim, tá? Significa manter-se unido, confinar, prender, comprimir, prensar com a mão, pressionar por todos os lados. Ou seja, manter-se unido, imagina uma massa que está esfarelando, então a gente mantém unido, segura com a mão, prensa com a mão, confina, aperta, pressiona por todos os lados para manter aquilo unido. Isso que é constranger. Quando fala que o amor de Cristo nos constrange, é que o amor de Cristo vem de todos os lados. Todos os lados e nos comprime, nos aperta, nos prende. Mas é o amor, a gente olha para todo lado, estamos cercados pelo amor de Deus. O amor de Deus está nos apertando por todo lado. Não tem mais saída. Não tem escatatória. A gente tenta fugir do amor de Deus, não tem como. O amor de Deus nos alcança. É por isso que a Bíblia fala que o Senhor nos prende com laços de amor. A gente está preso. É isso que é constranger. O amor de Cristo nos constrange. E aí, porque nós não temos saída, nós somos forçados, entre aspas, somos levados a nos consagrar. É a melhor, é o único jeito, irmãos. É tanto amor, é tanto amor por todos os lados que eu quero me consagrar. Não tem outra coisa que eu queira fazer a não ser me entregar ao Senhor. Amém, irmãos? Então, esses são os dois aspectos da consagração. A base sólida que é Deus me comprou com o seu sangue, eu sou propriedade propriedade de Deus. Por causa disso, eu devo me consagrar. Mas aí, nós temos a motivação. Eu não vou me consagrar só porque Deus me comprou, porque eu sou obrigado a me consagrar. Não, eu vou me consagrar por amor. Deus me ama, eu também amo o Senhor, eu quero viver para Ele. Faz sentido. É isso que dizem Romanos 12,1. Voltando para o versículo, Romanos 12,1. Irmãos, durante toda essa série, nós vamos sempre voltar para esse versículo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Olha, mais uma vez, é a misericórdia de Deus, o amor de Deus que nos constrange, que vai nos levar a nos consagrar, vai nos levar a nos apresentar como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E aí, termina falando que esse é o nosso culto racional. Ou seja, você quer servir a Deus? Você quer adorar a Deus? Você quer viver para Deus? A coisa mais racional, a coisa mais lógica, a coisa que mais faz sentido é você se consagrar ao Senhor. Esse é o nosso culto racional. Esse é o nosso serviço racional. É o serviço mais lógico. Não se consagrar não faz sentido. Quer ver o que é loucura? Loucura é não se consagrar ao Senhor. Porque se consagrar é a única coisa que faz sentido na nossa vida. Amém, irmãos? Então, é isso que nós vimos. Essa é a base e a motivação da consagração. Agora, para terminar, eu queria só usar um exemplo, uma ilustração que tem na Bíblia que retrata essa questão da consagração por amor que está em Êxodo capítulo 21 Êxodo 21 versículos 1 a 6 aqui, irmãos está falando tem várias leis aqui, está falando sobre uma lei que se aplica aos servos aos escravos nós, irmãos somos servos de Deus nós somos um escravo de Cristo o escravo é aquele que tem uma vida consagrada o escravo não vive para si mesmo o escravo não faz a sua própria vontade um escravo não tem sua própria agenda um escravo vive simplesmente para o seu Senhor para fazer a vontade de seu Senhor nós somos escravos de Cristo irmãos para fazer a vontade de Deus nossa vida é uma vida de serviço é uma vida de sacrifício vivo agora esse sacrifício que nós vamos ver aqui procede do amor olha aqui Êxodo 20 do 1 ao 6 fala são estes os estatutos que lhes proporás se comprares um escravo hebreu seis anos servirá mas ao sétimo sairá forro de graça ou seja naquela época se alguém ficasse pobre um hebreu perdesse todo o dinheiro e ficasse pobre ele poderia se tornar um escravo de outro mas aí fala que por seis anos ele poderá trabalhar para o senhor mas ao sétimo ano ele tem que ser liberto ele tem que voltar para sua terra voltar para enfim ele tem que ele é liberto então nenhum hebreu poderia ser escravo por mais de sete anos essa é a lei versículo 3 se entrou solteiro sozinho sairá se era homem casado com ele sairá sua mulher ou seja do jeito que ele entrou ele tem que sair depois de seis anos de serviço versículo 4 se o seu senhor lhe der mulher e ela der a luz filhos e filhas a mulher e seus filhos serão de seu senhor e ele sairá sozinho mas versículo 5 porém se o escravo expressamente dizer eu amo meu senhor minha mulher e meus filhos não quero sair forro então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela e ele o servirá para sempre aqui irmãos é um exemplo de um escravo que ama o seu senhor ou seja ele se tornou um escravo serviu por seis anos mas ao sétimo quando ele tem todo o direito de sair livre às vezes ele constitui uma família ali ele ama o senhor e ele quer continuar ali então se ele fala assim eu amo o meu senhor ele poderia escolher ficar naquela casa e servir o seu senhor para sempre isso irmãos é a consagração consagração então não é só baseado na lei no aspecto legal assim naquela base o senhor me comprou pronto consagração é mesmo se eu tiver a chance de sair livre mesmo se eu tiver a chance de pronto não servir mais a Deus não servir mais eu não eu quero servir a Deus aqui olha só no sétimo ano o servo poderia ser liberto mas ele pode fazer aquela escolha eu amo meu senhor e aí o que acontece ele é levado aos juízes eles vão à porta pegam e furam a orelha furar a orelha aqui irmãos representa manter os ouvidos abertos para sempre ouvir o seu mestre sempre ouvir o senhor então nós irmãos nós devemos ser esses servos de orelha furada pergunto para vocês se você tivesse a oportunidade de ser liberto de deixar de servir a Deus você aproveitaria essa oportunidade ou você escolheria servir o senhor para sempre vou dar um exemplo prático vocês estão no CEAP agora se consagrar ao senhor por esse tempo digamos que seja um ano depois de um ano vocês vão voltar para a sua casa não vai ter mais CEAP vocês não vão ter mais um horário estabelecido horário de acordar horário para ler a bíblia horário para ler o alimento diário horário dia para pregar o evangelho lições não vai ter mais nada disso vocês vão estar livres entre aspas e aí você vai aproveitar essa liberdade sair curtir a vida voltar para o mundo viver sua própria vida trabalhar estudar ganhar dinheiro e só ou será que você mesmo voltando do CEAP chegando em casa vai olhar e falar assim olha mesmo que eu saia de lá eu amo o meu senhor eu quero servir o senhor para sempre então irmãos a consagração tem que proceder do amor se nós realmente amamos o senhor queremos viver para sempre servindo o nosso senhor nós temos que ir e furar a orelha não fisicamente tá mas estou falando furar a orelha representa ter os ouvidos abertos para sempre ouvir a voz do senhor sempre ouvir a palavra do senhor quer ver isso está em salmos capítulo 40 salmos 40 versículo 6 salmos 46 aqui fala sacrifícios e ofertas não quiseste abriste os meus ouvidos holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres aqui claro está falando de sacrifícios físicos isso aqui é um salmo de Davi Davi ele conhecia o coração de Deus mais do que simplesmente seguir uma série de rituais físicos sacrificar um bode uma ovelha um boi o que o senhor realmente quer é os nossos ouvidos abertos é o que nós vemos é nós mesmos como sacrifício o senhor o senhor quer nós como esses escravos de orelha furada servos que mesmo se tivesse a chance de ser liberto de fugir de Deus falam não senhor eis-me aqui fura minha orelha abre os meus ouvidos eu estou aqui para te servir mais um versículo em Isaías capítulo 50 versículos 4 e 5 Isaías 50 4 e 5 que está mostrando a vida de um homem consagrado uma verdadeira vida de consagração Isaías 50 versículo 4 o senhor Deus me deu língua de eruditos para que eu saiba dizer boa palavra alcançado ele me desperta todas as manhãs desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos o senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde não me retraí então olha só o senhor Deus me abriu os ouvidos mais uma vez isso é a vida de um servo de orelha furada de ouvidos bem abertos para ouvir a voz do mestre para ouvir a voz de seu senhor para poder servi-lo a vida toda então irmãos isso é uma vida de consagração um ouvido bem aberto é senhor não vou fazer o que eu quero a minha vontade mas eu vou ouvir a sua vontade vou ouvir a sua palavra eu vou fazer a vontade de meu senhor então para terminar irmãos essa ilustração mostra muito bem tanto a base como a motivação da consagração a base mais uma vez é Deus me comprou eu pertenço a Deus eu sou escravo de Cristo mas a motivação é o amor nós devemos servir a Deus simplesmente porque Deus nos comprou isso já é motivo suficiente mas o senhor quer nos motivar ele nos ama ele nos conquista ele nos ganha ele nos constrange e aí nós falamos eu amo meu senhor eu quero furar minha orelha quero ouvir o meu senhor quero fazer a minha consagrar a minha vida a ele e aí irmãos amor e obediência andam lado a lado se nós amamos é fácil obedecer consagração não é difícil consagração não é ai que dor que sofrimento que sacrifício ai mas a consagração é algo gostoso porque nós amamos o senhor então para terminar quero só ler de novo 2 Coríntios 5 14 e 15 fala pois o amor de Cristo nos constrange ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou então irmãos essa é a lição de hoje que possamos realmente viver para o senhor por amor amém e para terminar irmãos queria só falar que tem um hino um hino excelente que é o S103 suplemento 103 que ele é baseado nessa lição exatamente nessa questão da base e da motivação da consagração eu recomendo encorajo vocês acho que logo depois dessa lição vocês podem cantar esse hino ai no CEAP amém podem pegar um violão ou cantar a capela mesmo mas que tal a gente cantar esse hino juntos vocês podem cantar é o S103 a estrofe 1 fala da base fala da consagração é o sangue a base Cristo já nos comprou ai a estrofe 2 fala da motivação fala da consagração o amor é o motivo ai depois o coro é baseado nesse versículo que acabei de ler é muito bom esse hino é fantástico ele revisa muito bem trabalha muito bem essas questões que nós vimos tanto na semana passada como na aula de hoje amém irmãos então que tal cantarmos esse hino e também logo depois dessa de acabar a lição nós orarmos individualmente também certo então vamos fazer isso assim que acabar cada um ora individualmente se consagrando ao Senhor mais uma vez entregando a sua vida ao Senhor por amor amém e ai depois da oração nós cantamos esse hino S103 amém Jesus é o Senhor irmãos e até a próxima até segunda que vem se o Senhor abençoar e permitir amém Jesus é o Senhor amém 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 Obrigado.